É bombástico, Simone Mendes compartilha nas redes sociais que ela adora costela, então acompanhe tudo aqui. Bom dia, bom dia, hoje vai sair uma costelinha cozida de casa saúra, eu gosto, principalmente do pirâmide, é muito bom. E aí, eu acabei de fazer, o que é isso gente, o que é isso, vamos andar, arraba os pais.